Seja bem-vindo a Marquimed! Se tem algo que nos move, é a saúde. Há mais de 30 anos, produzimos itens médico-hospitalares e buscamos oferecer o melhor para você e sua saúde. Acreditar na vida é a razão da nossa existência e a nossa principal missão. Por isso, priorizamos soluções de qualidade, equipamentos atualizados e métodos de produção que garantam a sua total satisfação, mesmo nos momentos mais difíceis. Estamos entre os líderes de mercado na produção de Vale lembrar que todos são embalados individualmente e esterilizados pelo processo de óxido de etileno. Não importa em qual região do Brasil você está, nós vamos até você por meio dos nossos representantes. Nossos produtos estão presentes nos melhores hospitais do Brasil. Desde 1988, fazendo o melhor por você. E aí E aí Obrigado.